E voltamos com mais Total War Ferro. Será que a gente vai conseguir zerar? Olha quantos objetivos da vitória faltam. Eu acho que faltam menos de 10. Eu tô com 52 de 60. Faltam poucos objetivos pra pequena vitória. Eu vou dizer pra vocês, a nossa invasão... Ela foi um misto... Ela foi um misto de conquista De arrasar. Ela foi um misto de tudo que você pode imaginar. E eu vou ter que, provavelmente, invadir um pedação do Império Itita Só pra gente conseguir finalizar a nossa campanha. É claro que eu vou destruir o 7. Provavelmente eu vou conseguir destruir o 7 nesse episódio aqui. Eu vou acabar com ele aqui. Esse é o último lugar que ele tem aqui. Aí ele vai ter mais dois aqui, né? Que é Ubatuba aqui. E Tepana, que é essa região aqui. Depois que eu destruir essas regiões aqui, o desgraçado não vai mais causar problemas pra mim. Ahn... Construção de horda. O que eu posso fazer aqui pra esse cara aqui? Não tem nada pra fazer pra você. Eu posso fazer esse negócio aqui de movimento, linha de visão. Mas eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso aqui. Ahn... Será que eu volto a colocar a carruagem no meu general? Não era ruim. Vamos voltar a botar a carruagem nele, vai. Ahn... Vamos botar o reforço da carruagem. Perfeito. Pronto. Ele agora tem carruagem novamente. Carro de boi eu vou usar contra infantaria. Carruagem eu vou tacar nos inimigos. Aqui. Deixa eu ver. Influência. Mão de obra. Satisfação. Eu acho que eu preciso de mão de obra, né? Vamos lá. Só pro jogo não ficar enchendo o saco aqui. Vamos passar o turno? Ou não tem mais o que fazer com as tropas aqui? Acho que tá todo mundo construindo ou recrutando, né? Vamos passar. Olha só. Guerra Civil e Itita. Vamos assistir essa cinemática. Ela é diferente do Egito, né? O comecinho é igual. Virtues estão abandonadas. Que merda, hein? Do nada vem um cara aqui tomar a minha cidade. Não tem nada que eu possa fazer. Vai ser dele. Vou ter que destruir ele, mas é dele. Meu irmão! Olha isso. Vocês acham isso normal? Sendo muito sincero. Olha quanta carruagem tem do outro lado. Isso não é normal, cara. Mais um exército inimigo. Acompanhado de todo mundo com carruagem. Perdi o duelo. Perdi o duelo. Vou ter que correr. Não vou conseguir lutar contra todo mundo. Caramba, correu pra cá, pra trás. Olha isso. Olha a distância. Terra Sagrada Perdida. Ah lá, os caras se uniram contra mim, ó. Tuana. Tu nada, hein? Tava todo mundo lá no canto. Vamos ver se eu destruo esse cara aqui. Ele achou que ia tomar a minha cidade e ia ficar por isso mesmo, babaca. Pronto. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou matar esse cara no duelo. Sério que eu perdi o duelo, cara? Tá de palhaçada comigo, né? Ah, não vou nem lutar. Ah. Não fez diferença perder o duelo, né? Eu acabei só perdendo um carro de boi, só. Que eu vou recrutar daqui a pouco. Vai chegar o Shenzong Horror. A gente vai recrutar um carro de boi. Vamos ocupar. Isso é chato, hein? A gente coloniza, o cara coloniza. A gente coloniza, o cara coloniza. Deixa eu ver. Não tem um carro de boi pra recrutar agora. Vou guardar. Guardar pra recrutar um carinho de boi. Ah, isso aqui o cara teve que quebrar, né? Vamos fazer isso aqui. Cidades posteiras tem que ter defesa. Não adianta. Aqui o inimigo sumiu. Por algum motivo. Será que ele tá tentando colonizar aqui? Cadê ele, hein? Onde você está? Onde você está? Vamos vir aqui. Esse exército aqui é poderoso, meu irmão. Vamos vir aqui. Ah, o set aqui. O set aqui. Não dá pra vir aqui. Vamos destruir isso aqui. Vamos ficar aqui no modo emboscada. Agora que o set tem 20 stacks. 20 stacks não. Tem um stack de 20. Talvez ele saia. O Garit teve aqui a região destruída por esses porcos aqui. Vamos lá. Vamos matar esse merda aqui. Aqui tem outro exército fraquinho aqui. Beleza, morreu. Incontestável. Nosso carro de boi vai perder vida. Deixa ele perder vida. Não tem problema, não. Eu não posso mais perder meus carrinhos de boi. Porque as infantarias e titas são extremamente resistentes. Mas eles são lentos. E aí eu posso tacar meu carro de boi em cima deles e ter vantagem. Beleza. Ah lá, ganhei uma áspide. Um escudo novo. Deixa eu ver quem é que precisa de uma áspide. Você? Pronto. Esse cara aqui tá defendendo do quê? Não tem mais nenhuma invasão acontecendo. A onda é que o Ash, ela meio que parou por aí. Eu acho que eu vou destruir esse cara aqui. Ou deixa eles ali no canto, hein? Eu vou deixar eles no canto ali tranquilo. A NebHat tá com quase um exército bom aqui, né? Eu não posso melhorar isso aqui. Pra mais do que já está. Vai ser um exército de nativos, pelo que eu tô vendo, né? Vamos lá. Vamos recrutar mais machadeiros, Rabiru. Só pra gente poder dar um charge pesado na próxima batalha. Esse cara aqui o pôr de nível. Vamos pegar isso aqui agora. Esse cara eu vou subir. Não tem mais... Não tem mais por que ficar aqui. Os caras vão tentar destruir as regiões aqui, como o Alala. Regiões que eu já colonizei, né? Então vamos subir. O Garit vai ficar bem. Doze. Caraca, eu tenho que fazer o Porto Branco, né? Cinco de mão de obra. Vou deixar subir a mão de obra. Depois eu faço. Vamos lá, meu general. A gente fugiu aqui porque os caras ierem peso, né? Vamos destruir o que é deles aqui. Até a gente conseguir... Conseguir avançar pelo território deles. Vamos destruir aqui embaixo também. Vamos lá. Maldito. Deixa eu ver se dá pra construir um entreposto tribal aqui. Dá pra fazer. Entreposto tribal é bom porque... Ele vai fazer brotar um exército do chão. Esse cara encheu o nosso saco. Se ele encheu o nosso saco, ele tá fodido. Ó, aqui o rei. Só que eu me roubo. Ei, o Zach e o Ash estão vindo aqui. Vamos fazer o seguinte. Mano, se prepara. Mata esses caras aqui e derrota o Zach e o Ash que estão vindo por ali pra Kition. Vamos matar esse cara aqui. Vocês não vão passar aqui não, malditos hititas. Quem supriu nenhuma? Eles tem carruagem dourada, cara. Sai fora. Agora fodeu. A quantidade de carruagem que tem do outro lado. Olha isso. Caramba, só unidade dourada. Só unidade pesada. Ahn... Não quero ter ouro, cara. Não quero nada teu, não. Vou te matar. Vou vir pra cá. Pega aqui o bônus de movimento. Cara, é o seguinte. Eu tenho arma decente. Arco. Shotel. Hum! Copeste com chita. Maluco! Vamos pegar uma Shotel. A Shotel, ela concede atributos contra a carruagem. Vigor fraco. Pra mim ou pro inimigo? Ah, tudo bem. O fôlego dela é mais afetado. Mas o dano perfurante aumenta. Aí sim. Shotel é um item bom. Vamos ruxar pra cá de uma vez. Pra Alásia. Esse cara vai subir aqui ou ele vai pra Paphos? Eu acho que Paphos sobrevive a um C. Tenho quase certeza. Ahn... Vamos lá. P. Ramses. Hum... Será que seria melhor fazer isso aqui? Deixa eu ver. Vamos fazer uma defesa aqui na cidade costeira de P. Ramses. Norte do Sinai. Ahn... Neb Gerhaz agora vai poder ter unidades melhores. Neb Gerhaz não é a Neb Hatch. Deixa eu ver aqui. Ah... Aqui tem unidades boas. Lanceiro. Vamos vir aqui. Olha só. Tem carrinhos de boi aqui. Dá pra recrutar até espadachins aqui. Ou lanceiros. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem é que tem bônus de perfuração. Ninguém. Eu vou recrutar um carro de Mocotó aqui nessa região. Não há dois carros de Mocotó aqui. Melhor aqui. Crescimento de mão de obra. Em Menefé... Quebrou, né? O cara quebrou a cidade aqui. Sinai Oriental. Madeira. Madeira é importante. Madeira é importante. Constrói aqui mão de obra. Vamos lá. Será que eu consigo chegar até o meu inimigo ali? Vamos destruir a região de Tiar. Que é a região do sete aqui. Que é Pum. Talvez seja bom destruir. Mas Tiar é mais importante, né? Esses caras de Horda aqui podem receber upgrades interessantes. Mas eu prefiro não fazer nenhum. Deixa eu ver. Bom, não tá tendo invasão por enquanto. Eu acho que eu posso mover a minha comitiva pra cá. Vamos lá. Pegar os bônus. Pra cá, pra cá. Pega o bônus aqui. Pega o bônus aqui. Esse exército pode ficar aqui defendendo parte dessa região aqui também. Nunca se sabe. Ou ele pode ir para o Ugarit, né? Pronto. Vamos vir pra cá. Pra baixo. Esse exército é um exército perfeito pra defesa. Só unidade cascuda. Não tem como dar upgrade aqui, meu. O jogo não... Não tem como jogo. Jogo troll. O sete... Vai ter que tomar essa emboscada aqui. Se essa emboscada funcionar, ele morre. Vamos lá. Tomou. Conseguimos. Se fudeu. Caralho, não perdi nada. Ah, sete. Ah, sete. Você é um merda. Esse vai ser o segundo que eu destruo, né? Eu destruí o Ramses, agora o sete. Supilu Liuma correu. Eu estou aqui. Aham. Vamos continuar pegando... Aí, pronto. Depois eu vou pegar um... Eu vou pegar isso aqui, que é o Mestre do Mar e da Terra, que ajuda bastante. Vamos lá. Acabamos com o sete aqui. Vai ser essa cidade aqui, e depois vai ser a cidade de Ubatuba ali em cima. Nossa, o povoado nem... Nem ajuda... Nem ajuda, oferece. Deixa eu ver aqui. Vamos vir pra cá. Aí, vamos vir pra Ubatuba. A gente vai conseguir destruir o sete em pouquíssimos turnos. Eu vou colonizar a região dele por causa do bronze. Não vou... Eu não vou tá destruindo ela, não. Vou tomar ela pra mim. Vamos vir aqui. Pega esse bônus aqui. Pronto. Eu espero que não tenha um exército surpresa aqui me esperando, né? Acho que não vai ter, não. Vamos lá. Incontestável. Se bobear, esse episódio é o último, e não vai ter nem luta. É engraçado dizer isso, mas se bobear, não vai ter nem luta aqui. Vamos lá, pronto. Mais uma terra sagrada ocupada. Deixa eu ver aqui. 52 de 60. Aqui eu preciso fazer nativos. Vou fazer nativos aqui. Por quê? Invasão. Estranho. Ah, essa aqui é outra. Essa aqui eu tenho que conquistar, né? Shedet. Eu acho que eu vou tomar Shedet pra mim, né? Essas terras que eu preciso colonizar. Deixa eu ver aqui. Tesouro, braquete, canã e queima. Canã, braquete e queima precisam ser minhas, né? Acho que eu vou fazer isso. Vamos lá. Vamos vir direto pra essa região aqui. Ao invés de esperar os inimigos virem até mim, eu vou até eles, né? Vamos logo rushar. E aí a gente ganha os pontos. Menefer precisa ser minha? Deixa eu ver aqui. Tiar, Cades. Acho que não. Puto. Cam. O Gade. Não. Não precisa. Essa região não precisa ser minha. E eu acho que nem vale a pena. Será que vale a pena? Nem consigo. Já andei o suficiente. Vamos lá pra cima da região de queima. Será que vale a pena passar pelo deserto aqui e perder vida? Aqui não vai perder vida. As pirâmides bonitinhas. Eu vou ter pirâmides para mim. Pirâmides. Ah, lá, lá. Melhor, lá, lá. Vamos vir aqui. Pega o bônus aqui. Pega o bônus aqui de movimento. Movimentação. Vem pra cá. Agora eu posso fazer uns ataques aqui. Será que o Rei Itita vai estar me esperando? Alguém aqui. Ele veio pra cá. Não veio. A Dana. Ele não veio pra cá, não. Vamos vir aqui. Olha só. Tem um pilar aqui. Alguém morreu aqui. Vitória Cadmina pra Kizu Atena contra o Garit. Caramba. Teve uma briga aqui entre o Garit e os Reis. E o Rei Itita, né? Vamos lá. Esse cara aqui. Eu luto por meus irmãos. Eu faço o que deve ser feito para salvar. A fornalha de bronze tá... O bagulho tá louco. Vamos lutar com esse cara aqui. Vamos lá. Seus malditos piratas. Saiam de minhas terras, piratas. Será que dá pra ganhar? Vitória Cadmina? Eu acho que dá pra ganhar. Vamos lá. Eu já tenho os lanceiros extremamente espadachinhos poderosos aqui, né? Dá pra ganhar. E vamos lá. Eu não sei se os caras vão vir pra cima. Eles têm cara de que vão vir pra cima, né? Eu não acho que eles vão ficar esperando ali em cima. A minha vantagem aqui é justamente esse matagal aqui. Que diminui a velocidade das unidades deles. Eu acho que eu posso fazer de novo que nem aquela partida onde eu usei a carruagem pra quebrar os caras aqui. Antes deles chegarem em mim, né? Vamos lá. Vamos usar umas unidades pra escoltar aqui, né? Trazer pra cá. Por algum motivo... O som deu uma bugada. Mas agora voltou ao normal. Bota todo mundo com um shield wall aqui. Vamos lá. O som das unidades tá bugado até agora. Aê. Voltou ao normal agora. Aqui tem mato. Não tem como pegar os caras por aqui. Cadê os arqueiros? Estão aqui atrás. Os arqueiros e geus têm tanta armadura que um porradão com a carruagem não faz absolutamente nenhum dano neles. Sequer faz um arranhão. Pelo mato vai ser burrice, né? Atacar minhas carruagenzinhas. Nós não temos tantos javelins. As javelins vão triturar elas. Mas talvez sejam nossa única defesa. Isso é engraçado, né? Os caras estão atirando na gente já. Os caras já estão atirando na gente aqui. Carruagem passar pela grama não é uma boa ideia. Pelo menos... 10% não é muito, né? Dá pra passar por aqui pelo meio. Vamos lá. Eu vou tentar acertar ou o general ou esses arqueiros com a armadura aqui. Será que vir pra cá pra frente é uma boa ideia? Tacar fogo na floresta? Eu vou pensar. Vamos vir aqui. Vamos fazer o seguinte. Peraí, 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 peraí. Vamos lá. Vamos subir aqui com a carruagem. Enquanto os caras estão se mexendo. Eu vou ficar aqui que eu vou tacar fogo na floresta, né? Tem esse bônus. Nós temos uma... Uma florestinha aqui. Ó, os arqueiros foram pro meio, não dá pra charjar, mas dá pra pegar esses caras aqui pelas costas. Vamos lá. Continua correndo, carruagem. Continua correndo, carruagem. Continua correndo. Ficou preso. Vai morrer aqui. Essas três aqui ficaram presas, vão morrer. Não tenho o que fazer, não. Não tenho o que fazer. Aí, conseguiu. Metade da vida do cara já era. Conseguimos tirar daqui. Caramba, que merda, hein? Vamos rápido antes do mormaço pra... Pra cá. Vamos tá indo rápido por quê, meu amigo? Acho que é porque eles estão com cadeado, né? Quando tá com cadeado, eles não correm rápido. Olha o risco que é atacar uma carruagem em cima desses caras. Morre tudo, cara. Carruagem morre. Vamos vim pra cá. Sobe aqui. Não vai ser easy. E o Homeb easy... Charge aqui. Eles estão muito mal... Muito mal... Muito mal posicionados aqui. Vai morrer toda a nossa carruagenzinha aqui. Vamos lá. Pronto. Pegamos os caras pelas costas. Aí, fodeu. Vambora. Botamos um pra correr já. Com a impressão minha. Botamos um pra correr. Bora, carruagem. Ficou agarrado. Ah! Filho de uma puta. Sai daí, filho da puta. Caralho. Teus irmãos já estão lá na frente. Os caras não vêm pra cima e pressa a mim, hein? Não vêm pra cima, cara. Vamos lá. Eles acham que eu vou ter que subir a colina atrás deles ali? Vamos vim pra esse lado aqui. Cadê o maluco aqui? Os fundeiros pelessete aqui? Vem pra cá. Vamos descer com esses fundeiros aqui. Vamos atacar ali na frente, né? Eu vou perder essas carruagens, mas vai dar uma bela briga aqui. Esses lanceiros dourados aqui, com panólia, esses caras são extremamente ignorantes. Eu acho que eu vou pegar aqueles caras fugindo ali. Vou continuar perseguindo aqueles caras ali que eu ranquei a vida deles. Melhor coisa que a gente faz. Vamos dar uma aceleradinha. Ah, voltaram. Cara, que raiva. Os caras voltaram. Era meio óbvio que eles iam voltar, né? Começou o humor massa. Acho que o inimigo vai se tocar e vai brigar com a gente. Ah, uma carruagem já era. Pronto, bota pra correr de novo aqui. Vai, cavalo. Mastiga a cara dele, cavalo. Pronto, cavalo. O cavalo é um bicho, um ser odiento, né? Do mal. Pronto, morreu. Já era. Esse cara não volta mais. Já era. Nossos fundeiros estão acertando todo mundo ali em cima. Vamos mirar nos azagareiros aqui que não tem armadura pesada, porque talvez eles morrem. Com muita boa vontade, talvez eles morrem. Aê, conseguimos. Conseguimos fazer os caras saírem dali, mano. Que coisa chata, cara. Precisamos perder a carruagem no processo pra conseguir fazer isso. Já era lá, duas carruagens indo pro inferno lá. Precisamos fazer isso pra conseguir que os caras viessem pra cima. Vamos lá, flecha de fogo aqui. Vamos meter flecha de fogo nos inimigos ali. Vamos lá. Eu só preciso tacar fogo aqui. No que eu tacar fogo aqui, a vantagem dos caras vai tudo embora. Não vai tacar fogo em nada, né? Aí é complicado. Bota pra cá, pra cima. Não vai, não vai queimar porra nenhuma. Por que que não queima, cara? Isso é estranho. Isso não é normal, não. Vem pra cá, pra antecipar esses merda aqui. Vamos lá. Vem, guerreiros. Vemos ler. Eu acho que eu consigo atirar. Ah, a carruagem voltou. Mas que diferença faz ela voltar se a gente tá no meio de uma... de uma briga? Vamos lá. Atira ali nos caras ali. Pronto. Agora a gente usa esses caras aqui pra valer. Vamos vir aqui. Aqui dá pra matar os caras. Vamos vir aqui. Dá pra fazer uma... Um estrago bom. Vamos lá, com o Kopech. Poseidon is with me. Os caras adoram os deuses antigos. É interessante. Esses caras aqui que a gente tá jogando, eles adoram... Poseidon, os filisteus, né? É, eles são o povo do mar. Faz sentido, né? Vamos lá. Ataca aqui. Porra! Ataca aqui. Jogo estranho. Vamos lá. Atira aqui. Charge aqui pelas costas. Esses caras não morrem, né? Eles tomam um charge violento pelas costas e continuam vivo. Mata esses malucos aqui que estão tacando as agaias. Toma flechada. A armadura dos caras é do cacete, meu irmão. Vamos vir aqui com carruagem. Vem pra cá pra cima. Sai do range dos malucos ali. Pegamos os inimigos aqui. Que da puta! O cara chegou na gente. Caraca, meus arqueiros sirios estão sendo triturados pelos arqueiros deles. Tem um range mais duas vezes maior que o meu. Acho que a gente pegou esses caras aqui. Esse cara vai fugir. Vamos lá. Correteiro. Volta pra cá. Dez segundos lutando. Dez segundos fora. Atira nas costas aqui. Pronto. Volta pra cá. Continua aqui. Fica aqui. Atira aqui nesse cara aqui. Charge aqui. Dá pra matar esses caras aqui. Ele vai cair por causa da carruagem. Meu irmão, que vantagem. Charge aqui. Charge aqui. Eu não sei como a gente tá conseguindo segurar esses caras aqui. Vamos lá. Atira aqui. Já, já o general deles vai... Vai dar um jeito de pegar a gente aqui. Vamos atacar aqui. Ataque esse lado aqui. Vamos atacar o general dos caras aqui. Vamos ficar aqui atrás pra jogar a lança neles enquanto eles estão vindo pra cima, né? O que que esses caras tão fazendo ali? Por que que esses caras tão... Por que que esses caras tão... Aqui atravessou aqui. Aqui meio que já era. Vamos ver aqui. Esse cara tava atirando ali. Eu mexi ele. O general inimigo tem que morrer, cara. Morre, cara. Recua. Ativa o bônus aqui. Disparo. Ah, o nosso morreu. O nosso general morreu. Ah, cara. Que babaca. Ah, não. Ah, não. Como que o nosso morreu, cara? Ah, babaquice, velho. Derrota a cirrada. Vai se fuder. Que raiva, cara. Na moral. Não, olha isso, cara. É... Isso é tão ridículo. Isso não é... Isso não é normal. Vou voltar o save. Vou voltar o save. Não sou burro, não. Não sou trouxa, não. Vou voltar o save nessa merda aqui. Olha... Só pra me vingar desse merda, eu vou optar pela vitória cadmê, né? Cara, que batalha nojenta, cara. Vamos ver o negócio. Olha isso. Na vitória cadmê, nem as minhas carruagens morreram. Como é que pode um negócio desse? Como que as minhas carruagens não morrem se lutar contra esse cara é um inferno? Eles têm uma... Eles têm uma quantidade de dinheiro muito grande, né? Vamos pegar a grana deles. Lutar com esses caras é horrível. Por que que eu ganhei na vitória cadmê e na hora de lutar as carruagens foram trituradas? Eu luto por meus irmãos. Eu faço o que deve ser feito para sobreviver. Tem coisas nesse jogo que não são normais, cara. Anjos prontos. Tem coisa aqui que não é pra ser desse jeito, não. Que não faz sentido que seja assim. Esses caras estão tudo fodidos aqui. Eles não vão fazer mais nada comigo. Deixa eu ver. Hardai. Faz um entreposto tribal. Sea Pirate and Adventure. Pega aqui. Eu acho que eu posso ter isso aqui. Deixa eu ver. Reposição, manutenção. Vou tirar o negócio do boi. Pronto. Do duelo. Bota isso aqui. O duelo é legal no começo, mas no endgame é melhor matar os soldados inimigos do que ficar duelando com eles. Permuta com a NED. Eu faço o que deve ser feito para sobreviver. 2.000 de comida por 2.000 de pedra. Não precisa mais. Não precisa mais. Aqui eu preciso de madeira. Ascalon. Ascalon agora vai ter unidades foedas. Menefé. Deixa eu ver. Faz crescimento de mão de obra aqui. Sinai. Faz mão de obra aqui também. Auxiliar equipado. Não tem auxiliar equipado? Armadura comum, né? Nesse cara aqui. Olha. Deixa eu ver. Recruta dois caras desse aqui. Pronto. Não tem ninguém vindo pra cima de mim aqui. Eu faço o que deve ser feito para sobreviver. Cadê? Vamos só atacar os inimigos agora. com que sobrou uns exércitos aqui. Deixa eu ver. Aqui não tem unidade que presta, né? Deixa eu ver. Hum, aqui tem unidade que presta. Aqui vai ser tipo Ascalon, né? Ascalon tá quase lá. Mas eu não vou querer um exército muito poderoso, não. Vamos vir pra essa região aqui. ficar na beirada aqui dessa região aqui antes da próxima invasão porque a onda Equest, ela é bem poderosinha, né? Ok. Não posso fazer a horda aqui pra poder construir nada. Cadê o Aliatas? Já fomos, né? Ah, não jogamos com ele ainda não. Nosso jogo não me lembrou que eu tinha que jogar com ele. Que estranho. Tá bugado. Olha só. Essa é a última cidade do set. Essa e Ubatuba lá em cima. Vamos devastar essa cidade aqui também. Colonizar a região do deserto é o inferno. Vamos lá. Pronto. 54 de 60 pontos. Eita, estamos quase destruindo o set. É incrível o que dá pra fazer com o Arqueiro e Shazu, né? Dá pra ir com eles até o endgame do jogo se você quiser. De tão úteis que eles são. Acho que eu vou estar mandando esse Rabiru pro espaço e vou recrutar mais um carro de boi. Acho que carro de boi vai ser o que eu vou ter com essa facção aqui. Cadê os outros caras porque se aqueles ali não andavam esses aqui podem andar também. Esses caras frígios aqui. Ô, seu merda. Por que você veio pra cá? Vamos ficar aqui nessa região aqui. Pega isso aqui. Manutenção. Pronto. Fica de boa aqui, né? Não tem mais ninguém pra andar. Vamos só passar agora. Olha o que temos aqui. Olha o que temos aqui. O que temos aqui? Olha, sendo sincero. Eu acho que eu venço essas carruagens, galera. É babaquice. É um exército de babacas. Se tiver floresta, como tem ali, eu acho que eu venço essas carruagens. Não tem. Mas vamos lutar, vai. Duelo. Vamos lutar. Eu acho que dá pra vencer essas carruagens. Cara, isso é uma babaquice, não é? Carmageddon. É um Carmageddon de novo. E vamos lá. Vamos vim cá pra cima. Caramba, olha a quantidade de carruagens. Ah, a gente vai apanhar. Ou é aqui, ou acaba, ou a gente... Ou acaba aqui pra gente, ou acaba aqui pra eles, né? Olha isso, cara. É o fim do mundo, galera. É o carro Carmageddon. Cara, entupiu de carruagem aqui, velho. Entupiu de carruagem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, nove, nove. Caralho, tem carruagem até na montanha. Tem carruagem até aqui, ó. Tem carruagem até em cima da colina. Caralho. Como que eu vou lutar uma batalha dentro aqui? Como que luta uma batalha dentro aqui? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acelera. Acelera, acelera, acelera. Beleza, já chegamos, né? Defende aqui, bota, bota hold position. Vamos vir aqui com esses caras aqui, esses Axe Warriors. Axe Warriors! Eu vou ter que mirar bem aqui. Pra cá você, meu lanceirinho. E pra cá, duas fileiras acho que é o suficiente para não morrer. Para as carruagens. Vamos meter flechada nelas, né? Atira aqui lanças. Aqui eu não vou atirar não, vou atirar aqui. Vou mirar no general inimigo porque esses caras vão pegar a gente na porrada aqui, não vai dar. Tá funcionando aqui a estratégia. Atira aqui agora. Ataca aqui. Vai ter como... Ataca com todos os Júlios! Pufa aqui! Por que que esse cara sai daqui? Vamos vir aqui! Sai daqui, meu irmão! É o bom! Mano! Esses caras aqui estão atropelando a gente aqui. Eu vou tacar javelin neles aqui. Esses caras aqui estão atropelando. Esses caras aqui estão atropelando. Eu vou tacar javelin neles aqui. Aqui a gente está matando aqui. Nossa senhora, que batalha! Vai começar o humor maço aqui. Vai começar a ficar todo mundo cansado. Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Atira aqui! Ir para cá vocês. Aqui. Atira. Está difícil acertar essas carruagens. Vamos vir aqui. Maluca, o carmagedon. Como que luta isso? Vamos vir aqui. Caramba, elas não param de atrasar. Elas são agarradas, né? Ótimo. Se elas estão agarradas, é menos mal. Menos mal. Estão, espírito. Atira a nós. Conseguimos aqui. Botão para correr, seja lá o que for. Aqui está morrendo tudo. Não acredito, cara. Conseguimos. Deu ruim para os hititas, hein? Só tenho isso para falar para vocês, hititas. Deu ruim para vocês. Deu muito ruim para vocês. Vocês não deviam ter atacado o meu exército de Shazus e Rabirus. Caramba, era muito Pocotó, cara. Morreu tudo. Vamos matar esses caras aqui. Beleza, os dois generais se foram. Caramba, conseguimos. Cara, foi. Na moral. Mata aqui, porra. O cara vai sair vivo. Não acredito nisso. Vamos deixar o cara sair vivo ainda. Mata o cara. Vitória acirrada. GG. Ah, morreu. Eu vou pegar cura. Vou pegar cura. Aham. Estamos prontos para ir embora daqui. Vamos vazar daqui. Para baixo, não. Vamos destruir o Sete agora. Vamos lá. E o Batuba eu acho que não tem ninguém. Ou tem alguém e o Batuba... Ah, tem um carinha só. Beleza. Adeus, o Batuba. Adeus, Sete. Vitória incontestável. Adeus. Meu amigo, que sorte. Acabamos com o Sete. Devastation. Ou espoliar e ocupar. Vamos espoliar e ocupar. Vamos espoliar e ocupar o Batuba. 54, 60. Várias divindades descobertas. Aqui dá ouro, né? A região de Ubatuba não é ruim. A região de... Tepana também não é. Hardai poderia ser uma cidade boa também. Mas, na verdade, Hardai eu não quero, não. Vamos vir aqui acabar com esse merda aqui. Não vai ficar saqueando minha terra não, babaca. Você vai morrer. Esse é o último exército do Sete, não é? Depois disso ele morre. Acho que acabou. Destruímos o Sete. Será que é GG agora? Acho que não. Vai faltar pouquinho ponto. Ah lá, destruímos o Sete. Ganhamos três pontos de vitória. 57 de 60, cara. Eu tenho que destruir Zalti, aquela cidade ali. Pra poder ter mais pontos de vitória. Tubarão precisa de nove, né? Agora tem nove desse aqui. Quando eu pegar nove de cada um, eu vou ganhar um tubarãozinho. Que é o talento bom. Pegar um ponto aqui que presta. Pega isso aqui. Pega isso aqui. General. Esse cara aqui não recebe ajuda, né? Nossa, que humilhante pros Zittitas, cara. O exército de Carmageddon já era. Morreu, meu gente. Esse cara aqui recebe ajuda. Não recebe? Deixa eu ver. Eu faço as decisões aqui. A região de Adana tem um pessoal ignorante. Será que dá pra ganhar? Derrota valorosa? Olha, eles têm infantaria boa, não tem? Ah, perdi a merda do duelo. Se eu tivesse matado o cara no duelo ali, eu ganhava dele. Vamos vir aqui e destruir os prédios deles aqui. Vou devastar o que eles têm aqui. Vamos fazer aqui um prédio de... Um prédio tribal aqui. Vai apanhar, trouxa. Ah, esse cara precisa de uma espada, né? Deixa eu ver. Vou colocar nele uma copeste. Copeste com chita. Dando perfurante. Por que esse cara tá com um negócio de carruagem? Isso aqui é ruim. Bota instrumento de tatuagem. Chá de hibisco, vai. Esse cara aqui, eu acho que ele já pode destruir aqui. A região de Kinda. Vamos ver. Eles vão receber reforço, mas eu ganho. Pronto. Vitória incontestável? Ah, eu vou perder meu carro de boi, mano. Deixa eu ver o Shenzung Ho. No próximo turno é Shenzung Ho. Aí eu vou poder recrutar carro de boi. Deixa eu ver. Não tem problema perder o carro de boi. Não tem problema, eu vou poder... recrutar carro de boi. Caramba, maluco. Furou minha perna ainda. Filho de uma égua. Vamos devastar as terras hititas. Deixa eu ver aqui. 58 de 60. A gente vai ganhar, galera. Sobrevivemos a tanta merda pra chegar aqui. Deixa eu ver. Vou ficar parado aqui, não vou correr, não. Cadê meu outro exército que tava indo pra cá? Aqui. Ah, o cara juntou... O cara recrutou mais, acredito. Esse cara aqui que quase morreu, ele... Deu um pau nesse maluco aqui. Ah, correu. Se ele tá correndo é porque não tem como ganhar de mim. Olha lá as carruagens. Maluco. Nojento. Só de raiva eu vou matar todos vocês. Tamo quase vencendo, galera. A nossa campanha. Vamos vir aqui com a Aliatis. Essa região de Kepum, ela tem reforço. Vamos fazer aquele caminho safe, né? Que destruiu o reforço inimigo. Pra gente não dar mole agora no final, né? Perder vida à toa e tudo mais. Destrói o reforço dos caras. Nós continuamos tentando tentando tentando. Veja, pirata e adventurer. Aqui é rush. Pronto para ir. Vou rushar pra guarnição dos caras ali. Vamos destruir a guarnição dos carinhas. Eu vou fazer eles queimarem. Ih, não tem ninguém. Ah, trouxa. Pera aí, não tem ninguém. Não tem um bom tempo. Volta lá. Não precisa. A gente já pode ir pra cidade de Kema. Esse cara aqui já tá pronto pra porradaria, não tá? Vamos vir pra cá, pra região de Cass. Vamos pegar um bônus aqui. Pega outro bônus aqui de manutenção. Não sei se ele vai pegar. Acho que ele não pega nenhum bônus mais. Nem chega aqui. Tem um Libu aqui. Olha isso. O que você tá fazendo aqui, meu amigo? Eu faço o que tem que ser feito para sobreviver. Vamos lutar com esse Libu aqui. O que esse cara tá fazendo aqui? Vamos dar pra ele uma luta justa? Só a força importa. Vamos lutar com ele de uma boa aqui? Vamos lá. Eu nunca tinha parado pra ver as armaduras dos nossos arqueiros, né? É só uma roupa normal, tão simples. Esses lanceiros aqui que jogam lança, as agaias, são maneiros. Os machadeiros são simples também. A gente já jogou bastante com eles, né? Vamos lá. Negócio são a linha de frente que vai estancar aqui. Vamos ficar aqui na frente. Eu não sei onde os Libus estarão. Os Libus vão estar pra cá, eu acho. Ô caralho. Aí, vamos vir aqui. Será que eles não vão dar a volta pelo rio porque não tem como? Ah, olha eles ali. O Reneral tá bem ali. Acho que eles vão vir pra cá. Com certeza vão vir pra cá, né? Ih, esses caras não tem flecha de fogo, não. Minha estratégia é que era atacar fogo em tudo, não vai dar certo. Não tem problema, não. Deixa eu ver aqui. Ah, eles recuperam fôlego. Isso é interessante, eles recuperam fôlego rápido. Então, significa que eles vão dar muito trabalho pros caras atirando. Vamos lutar no meio das árvores, então. Vai ser porradaria no matagal. Que pena não ter um canavial pra atacar fogo aqui, né? Incêndio no canavial. O Total War... Three Kingdoms tem canavial. É, na China. Quer dizer, tem bambu, né? Não é canavial, é bambu. É bambuzais, no canavial. Ah, os caras tão atirando. Filho de uma égua. Vamos lá. Vamos se aproximar devagar. Olha isso, cara. Ninguém quer lutar, não. Vamos usar a atitude de avançar pra cá. Pronto, todo mundo vai avançar devagar aqui agora, eu acho. Vem pra cá. Esses caras vão avançar devagar aqui, né? Caramba, olha isso, cara. A batalha dos... A batalha dos coqueiros! Caramba, é raro... É raro eu ficar vendo o Clash das unidades, né? Mas a batalha dos coqueiros foi maneira aqui. Vamos lá. O general vai junto, porque eu esqueci de mandar ele. Aqui a gente ganhou já o Charge. Atravessando... Nossa, olha isso aqui, mano. O maluco enfiando a lança no... Os Libus são engra... Os Libus... Eu acho que eles são o mesmo povo que, até hoje... Passam o negócio no cabelo pra ficar vermelho. É o mesmo povo. Inclusive, esse detalhe tá incluso nas unidades. Os Libus não são todos pretos, inclusive, né? Nessa época do jogo aqui, aparentemente. É uma mistura. Começou lá, tempestadita de arenita. Ufa! Dá medo no general... Que vai acabar. Começou a tempestade de areia, cara. Beleza! Acabamos com os Libus. Tomara que os Libus sejam uma facção jogável no Total War. Daqui pra frente com os updates que vão acontecer. Que eu gostaria muito de jogar com uma facção nômade do deserto. É... Que tenha as unidades que eles têm. Que tenha acesso a cochitas e outras coisas. Não que o Amenmes não tenha cochitas, né? Ou possa ter Libus. Ou não... Ou possa ter, né? A gente vai poder jogar com eles, provavelmente. Aê! Eu vou... Finalizar... Não, vou me curar, vai. Finaliza, não. Por terem lutado de maneira justa... Eles vão receber respeito. Ah, eu liberei todos os deuses egípcios. Não liberei? Eu acho. Todas as divindades egípcias estão liberadas aqui. Eu pego um talento aqui. Começo a pegar ponto aqui. Vamos fazer uma estrutura boa aqui. Movimento. Tá quase acabando a campanha. Faltam só dois pontos pra gente ter a pequena vitória. Será que vai faltar luz na minha casa? Já pensou faltar luz e eu sou trollado aqui? Deixa eu ver... Aqui dá pra fazer uma defesa. Sinai oriental, melhor aqui. Aqui tá gerando muito ouro por causa dos carros de boi, né? Tive que eu mudei o decreto da região. Cadê? Cadê os caras? Onde estão as pessoas? Veja, pirata e aventureiros. Veja, pirata e aventureiros. Esse cara tá vindo pra cá por quê? Não lutando. Não lutando. É pra cá, Malo. Vamos lá. Não tenho o que esperar. Ou o jogo tá me trolando de novo. Falando que não tem mais com o que jogar. Acho que a gente já jogou o que tinha que jogar esse turno. Vamos passar. Essas duas cidades, Adan e Tarso, vão encerrar o jogo. Provavelmente. O Alto Egito prospera. Enquanto o Baixo Egito chora. Com o ataque dos filisteus. Morram, os filisteus estão chegando. Ah! Vamos lá. Prende aqui a guarnição dos caras pra não dar merda pra nós. Eu vou recrutar carro de boi aqui. Se o jogo deixar. Caramba, deu uma travadinha agora. Me assustei. Vamos lá. Um carrito de boi. Prende esses caras aqui, pra eles não saírem da cidade. Pronto, vocês estão presos. Você está preso. Vagabundo. Fica preso na cidade aqui. O porto de Ugarit dá pra fazer? Não, o jogo não deixa. Tem que ter... Mão de obra. Tem que ter handjob. Quer dizer... Mão de obra. Handjob é outra coisa. Eu acho que eu vou colonizar essa região aqui, porque tá perto. O Alto Egito é aqui. Quer dizer... Aqui é o Alto Egito. O Alto Egito é pra cá, pra baixo. As regiões começaram a se... Começaram a melhorar. Prosperar. Bota isso aqui. Bota isso aqui. Bota a defesa aqui. Pronto. Eu? Por que eu sou um perfeito. Eu tenho que destruir Zalti. Que é essa cidade aqui agora. Onde estão as vadas? Se... Pirate and Adventure. Vamos lá. Eu vou gladiante ter você. Olha, um cerco asalte. Perfeito. Ahn... Deixa eu ver... O buraco na muralha. Nenhum pode escapar. A hole na wall. Se... Pirate and Adventure. Esse cara aqui não tem ninguém pra defender, né? Vou matar esses caras aqui. Pronto. Caramba! Tem um Eki-Wash bem ali, ó. Esperando eles. Ahn... Deixa eu ver... Vitória Cadmina? Só tem arqueiro do outro lado, né? Vamos ficar esperando aqui? Vamos rodear. E deixar que eles saiam pra enfrentar. Pra enfrentar, gente. Aqui... O que tem pra construir aqui? Pastilha. Um templo de Rá? Não vale a pena. Eu não tô seguindo a religião egípcia, né? Vamos fazer satisfação? Acho que não vale a pena também, não. Unidades nativas. Vale mais a pena. Aqui, de novo, tem coisa pra fazer. Vamos fazer prédio de conciliação aqui, né? Deixar o lugar mais tranquilo. Ordem pública. Esse tipo de coisa. Esse cara aqui vai ficar morrendo aqui no meu território pra sempre? Chato, né? Ai, o colapso não chegou. Voltou a 400 pontos o colapso. Fica indo e voltando o colapso. É ridículo. Vamos vir aqui. Acho que eu posso vir pra cá, pra essa região. Colocar o meu exército aqui e ruxar aqui em queima. Vamos vir aqui. O bom é que... Cara, esse cara anda muito na água, né? Esse cara é o que mais anda aqui. Eu vou ocupar a queima, na verdade, né? Vamos lá. Cheguei aqui. Prepare to die! Prepare to die! Já era doido. Vitória incontestável. Eu só vou perder um carrinho de boi. Vamos matar o general no duelo. Ganhamos o general no duelo. Logo a vitória será incontestável. Já era incontestável. Ah lá, trouxa. Ok. Perdemos um pouco de vida. Eu vou espoliar e ocupar. Vamos lá. Ok. Facção destruída. Pirámises. Falta dois pontos apenas. Pra eu tomar aqui. Constrói tudo aqui. Deixa eu ver. Faz isso aqui. Precisa. E faz o entreposto tribal. Junto aqui pra dar aquele reforço, né? Esse cara não vai me atacar. Vou meter um carro de boi aqui. Pronto. Agora eu tenho ox-cars. Eu preciso mais meninos. Esse cara aqui... Nossa, olha aí, cara. Ah, o exército do maluco é foderoso. Esse aqui não pode fazer nada. Construção. E-1. Tudo mesmo, cara. Você e eu, agora. Esse é um... Aliates. Vamos lá. Destrói aqui. É nosso. Vitória incontestável. Toma! Cabeça dele. Beleza. Devasta. Cidade de Kepum. Já era. Let my people through. Ei, garrou na cabeça. Pronto. Um pontinho pra vitória, hein? Caramba, a gente tá destruindo tudo. Cara, tem literalmente um lugar do Egito inteiro que teve um apagão. Aqui é a China. Aqui é a Coreia do Norte. Aqui é a Coreia do Sul. Apagamos o lugar inteiro, velho. Destruímos tudo. Esse cara aqui... Vai continuar aqui ou a gente sobe aqui? Vamos vir pra Tarso agora. Vamos começar a se vingar dos caras aqui. Vamos vir aqui. Nunca se sabe, né? Pode vir um idiota aqui e tomar nossas cidades do Neida. Dos Neida. Eu proteto meus irmãos. Diga suas palavras finales. Vamos passar. Faça o turninho. E próximo turno a gente destrói a Dana e dá GG. Vamos lá. Ih, chegou o Rei Tita. Vou ter que sair. Vou ter que recuar daqui porque ele tem unidades poderosas. Pô, é. Duelo? 57% será? Perdi. Corre. Perde e corre. Se ficar, morre. Olha só esse cara aqui. É um louco, né? Vitória acirrada. Vitória acirrada. Olha isso, cara. Os Zetitas selaram o destino deles. Vamos lá. Ih, vamos lá. Eu acho que os caras vão virar um pela floresta, né? Talvez venham. Talvez não. Eu não quero tomar pedreida. Eu não quero pegar pedreida em minha face. Vamos vir aqui. Vamos lá. Vamos matar todos esses caras aqui. Porrada. Vai comer aqui. Os carros de boi vão vir aqui. Vai comer aqui. Beleza. Estamos conseguindo aqui. Vai acabar aqui. Eu não sei se o inimigo vai vir pra cima. Vamos conservar a munição aqui. Talvez ele venha. Vamos tacar umas azagaias aqui. Vamos lá. Tá longe ou tá... Vai jogar ou não? Esses caras tão longe. Aí, começaram a jogar aqui essas azagaias. Tá começando a morrer aqui a comitiva do general aqui. Acho que acabou aqui. Já era aqui. Carros de boi vêm pra cá. General vêm pra cá. O inimigo... Aê, matamos o reforço do cara. Arabalta. Arabalda é o nome do cara. Arauba. E esse cara aqui? E esse cara aqui? Rimilco. Ih, é chinês, japonês. Vem aqui. Segura aqui. Meu irmão, os carros de boi não matam, não. Olha isso. Não, vou ficar parado, então. Se dane-se. O carro de boi não quer matar ninguém. Eu não posso me deixar ser flanqueado. Vamos ver aqui. Não posso deixar que esse cara suba ali e me flanqueie pelo outro lado aqui, pela floresta, não. Não posso deixar que esse cara suba ali e me flanquei pelo outro lado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chargear aqui Charge aqui Vamos lá, o charge devastador do lanceiro aqui Pronto Caramba, matou bastante, hein Eu nunca vi os lanceiros matarem bastante assim Vem aqui, ataca aqui Atira aqui com os caras Não vai pegar ou vai Vamos mirar aqui no meio, vai Bem no meio dos inimigos ali Os arqueiros vão conseguir acertar ali Vamos atirar o bônus de recarga aqui Ativar o bônus de reload deles aqui Oh, cacete, esqueci de você, cara Foi mal Morram É o seu fim, Cheetah É o fim do rei Cheetah E de seu reino De crianças gays Que vêem Steven Universe Eu não sei porque eu falei isso Desculpa, galera Floating the earth With all your strength We cannot win this For a cut to protect us Move forwards March hard Drown in blood Always strong Believe them Retreat A chuva Caramba Todo nosso bônus foi por água Foi por água abaixo Todo nosso bônus de dano agora Vai por água abaixo Por causa da chuva, né E como sempre as unidades do... Ah não, o Garit e a Kanaan, galera Ah não, peraí, Luvitas Eu tô viajando Esses caras são Ititas ou Kanaanitas? Ah, são Ititas Mas algumas unidades Luvitas Elas parecem ter origem Kanaanita, né Elas não parecem ter origem Itita Por algum motivo que eu não sei Acabou aqui, conseguimos No que caiu a chuva A gente acabou com os caras aqui Antes de cair a chuva, eu diria, hein E eu nem usei os carros de boi ali Aêêêêêêê Matei pouco com os meus arqueiros Porque os hititas tem uma armadura do cão Eita As invasões do mar As invasões do povo do mar Chegaram até travar Esse é o turno 100 galera Turmo 103 Caramba O que significa que A gente vai ter que sobreviver As invasões do mar agora né São 40 turnos de invasão E como o Egito está destruído Eu é que vou ter que me defender Dos invasores Vamos vir aqui Vamos fazer um cerco aqui na cidade de Adana O rei Itita não tem poder Para defender esse lugar Ele nem está no range Vamos vir aqui Pega uns bônus legais Incontestável vitória Vamos lá O carro de boi vai ficar fraco É GG Mesmo a gente tendo que enfrentar os povos do mar Caso eu continuasse a campanha né Nós teríamos condições de defender facilmente do ataque deles Eles iam devastar umas cidades ou outras Mas a gente ia ganhar Quebra tudo E pequena vitória Ae 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 Veio mulheres e crianças Vamos para o Egito Oh esse é o Egito Sim Vamos juntos Vamos juntos Chirdanas Quer dizer Não chegaram ainda né Vamos juntos Chirdanas Para o Egito Oh esse é o Egito É Vamos devassar tudo Socorro Os povos do mar Corre Clebim O Egito é nosso Ae pronto Esse é o resumo da nossa campanha galera Da nossa terrível campanha Nós começamos destruindo Nós somos o amarelinho aqui né Essa cor meio Meio cocô Que quem comeu É Cocô de quem comeu o espinafre Ae Ó Ó como é que ficou o mapa Isso que eu chamo de uma expansão inteligente A gente manteve o Irsu Preso aqui na parede Ele não avançou A gente comeu o rabo de todo mundo Acabou Eu tô louco para que eles lancem um update Para a gente ter esse lado aqui do mapa Aqui em cima Os gregos E os líbios aqui Tomara que eles botem os africanos aqui Dessa região aqui Vai ser muito legal jogar o jogo assim Bom Continuar a campanha Só para continuar aqui Continua por continuar Ah Nós destruímos os caras Vamos dar uma surra no rei Itita aqui Meu Deus Derrota valorosa Corre Caralho Que da puta Bom Eu não vou continuar essa campanha Com esses caras Eu não gostei muito de jogar Uma campanha híbrida Com os povos do mar Sendo muito sincero Eu só Colonizei 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 Essas coisas aqui Campista nômade Coleção de recursos Lealdade Isso aqui é muito chato Isso aqui é muito chato Dá pouco ponto E é chato Aqui embaixo Complexo de escribo Isso aqui é coisa de prédio Arrasar as terras de Hath Ok Arrasar o Egito Ok As invasões Colonizar e tudo Não sei se é uma coisa legal Eles tem que mudar a campanha Desses povos do mar Ela não é legal Como a gente acha que ela é Ela não é maneira Eles tem que mudar Essa campanha aqui Não faz diferença Melhorar as coisas aqui Deixa eu ver Onde é que estão Os barcos Dos povos do mar Tem um aqui já Mas não dá pra ver Ó Se eu subir Se eu subir Eu sei que tem um Mas o jogo não me deixa ver Ó Esse cara aqui fez um cerco Na cidade Vou matar ele Já mata esses caras aqui A grande onda Dura até o turno 140 Né São várias tribos Uma pior do que a outra Incontestável É nosso Beleza Eu poderia sair Tretando com o Egito Eternamente Né Mas não vale a pena mais O Aliet já tá aqui Papai já tá aqui Vamos descer pra cá Pra essa região Infelizmente Ele não consegue ajudar aqui Senão ele viria pra cá A gente ia tomar azalt Deixa eu ver Vitória acirrada Eu não vou perder ninguém Perfeito Tomei a cidade Ok Devasta Os povos do mar vão chegar Não vai ter Egito Pra eles galera Ah lá Tamo com 62 pontos Os caras vão chegar Não vai ter mais Egito Aqui Pra poder atacar GG Bom Ahn Então nosso mapa Ficou assim Spele 7 Conquistamos um pedação Do mapa Tudo é nosso O Sinai todo Palestina Israel Tudo que viria a ser nosso Somos nós Obrigado por terem assistido Eu vou encerrar por aqui E talvez eu traga uma campanha Com o Kurunta Antes do próximo update Do jogo Que vai introduzir As novas facções Tomara que seja de graça Tomara que seja Tomara que seja Free to play Fui Tô Foi Foi Obrigado.